E durante toda a semana nós acompanhamos o caso absurdo de uma jovem de 26 anos que foi abusada sexualmente pelo pai ao longo de sete anos em Guararapes. Uma história terrível. Hoje a gente volta a falar sobre esse tipo de crime. É que no país o número de denúncias de estupro vem aumentando, mas ainda está longe de retratar a realidade. Abuso sexual. O nome por si só já é assustador. Mas esse tipo de crime, além de aterrorizante, tem aumentado em todo o país. Segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, a cada dez minutos, pelo menos uma pessoa é abusada no país. Eu falava não, porque eu não queria. Porque eu não queria. Até um dia que não deu para mim... Que eu resistia até o máximo. Um dia ele acabou que conseguiu. Sempre falava que ia se matar ou me matar. E eu ficava com medo, porque ele é mais forte. Não tinha como me defender. Algumas vezes eu consegui correr, mas outras não. O depoimento marcante é de uma jovem de 26 anos, moradora de Guararapes, no interior paulista, que com exclusividade contou ao SBT Interior como foram os sete anos de estupro frequente. Cansada, a vítima decidiu gravar um vídeo em uma das tantas noites que foi abusada pelo pai. Mesmo com medo, ela denunciou o homem à polícia e ele foi preso preventivamente. Mas nem todos os casos de estupro têm o mesmo fim. Esse tipo de crime é o que tem o maior registro de subnotificações no país. Isso significa que o número de casos registrados é menor do que o real. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, no Brasil, os casos de estupro giram em torno de 600 mil por ano, mas apenas 10% são notificados. Muitas vezes a vítima se sente culpada, às vezes ela tem vergonha de vir em uma delegacia e contar o que aconteceu com ela. Às vezes, essas vítimas são ameaçadas de morte ou de matar algum parente, então isso já inibe também. E eu acho que a gente vê casos, às vezes, de crianças, que elas demoram muitos anos, às vezes, para contar para algum adulto o que está acontecendo. Atualmente, há vários meios de proteção às vítimas de abuso sexual. As autoridades ficam de mãos atadas quando não recebem as denúncias. É um crime que deixa uma sequela, um trauma muito grande na vida dessa pessoa. Então, quanto mais cida ela denunciar, ela começar a fazer um tratamento psicológico, então isso ajuda muito. Então, denunciar é importante. E mesmo porque tirar esse agressor da rua, porque da mesma maneira que ele faz isso com ela, pode fazer com outras pessoas.